Fala, caras e teores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, dá o like pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo e aquele like maroto pra poder ajudar a gente aí. E se inscreve porque a gente tá aí na meta de bater 100 mil inscritos. Será que a gente consegue bater essa meta até o final do ano? A gente espera que sim, né, Anderson? A gente espera que sim. Então a gente precisa da ajuda de vocês e isso pode não significar muita coisa pra você, mas significa bastante aqui pra gente, beleza? E vamos direto ao vídeo. Galera, o negócio é o seguinte. Eu tava pesquisando, dando uma olhada, estudando e entendendo um pouco pra gente poder fazer essa produção de conteúdo e calhou acessar e achar o vídeo desses quatro cirurgiões falando sobre o instrumentação cirúrgica. Primeira coisa que eles começaram a falar, né, era sobre o ponto de vista da instrumentação cirúrgica para estudantes de medicina, ok? Então eles estão direcionados com o intuito de falar sobre instrumentação cirúrgica para estudantes de instrumentação cirúrgica. Porém, no entanto, todavia, eles trouxeram muitas outras coisas que eu quero comentar aqui algumas coisas, tá? Não sou dono da verdade. Essa é a minha opinião sobre esse assunto, sobre a minha vivência, sobre aquilo que eu aprendi ao longo do tempo. Obviamente, sendo bem respeitoso aqui com esses cirurgiões, mas achei válido, achei interessante algumas coisas que eles falaram, outras coisas eu... Enfim, vocês vão ver o vídeo. É um vídeo um pouco longo, eu vou ir acelerando aqui em alguns pontos, né? Eu assisti somente algumas partes do vídeo, né? Eu admito isso. E aí a gente vai assistir algumas coisas agora juntos e eu vou reagir isso aqui junto com vocês, tá? O vídeo deles tá dando uma travada porque eu acho que era uma live, então a internet deles deram uma oscilada. Então, se vocês verem em algum momento o vídeo dando uma congelada, vocês já sabem o motivo e a razão disso daí, beleza? Vou compartilhar aqui pra gente ir logo comentar sobre esse tema, tá? Achei o canal deles, né? Eles são um canal mais voltado pra medicina. Deu uma olhada lá nos conteúdos deles. Vale a pena, né? Vocês se inscreverem. É foco cirúrgico, né? São quatro cirurgiões aqui. Não os conheço, não sei a especialidade deles, o que me parece é que são cirurgiões gerais com especialidades dentro da cirurgia geral, beleza? E o assunto era, instrumentação cirúrgica vale a pena dentro da ótica para estudantes de medicina. Mas eles trouxeram outras coisas que eu quero compartilhar com vocês. Vamos prestar atenção nisso daqui, ó. Vamos lá. E a gente vai compartilhar algumas experiências nossas, né? Em particular, nenhum de nós aqui fez curso de instrumentação na época da faculdade. E vem aquele questionamento, né? Poxa, se durante a faculdade de medicina... Todas as faculdades, né? Elas dão uma formação básica em cirurgia, incluindo noções de instrumentação cirúrgica, por que fazer um curso, né? Você já... Ó, aqui eu já quero... Eu já quero comentar algo, né? Ele disse que a faculdade de medicina, em tese, ela já dá, né? Aula sobre essa temática. Não sei qual é a faculdade que eles estudaram, tá, gente? Porém, eu já tive alunos e tenho alunos que são estudantes de medicina e que, de fato, na cadeira de cirurgia, eles não chegam a falar, propriamente dito, sobre instrumentação cirúrgica, tá? Então, muitas das coisas que os estudantes de instrumentação cirúrgica, os estudantes de medicina, aprendem sobre instrumentação cirúrgica, normalmente é quando eles estão já inseridos ali, rodando, né? Que eles chamam. Se eu já pago uma faculdade, se eu já tenho uma faculdade pública, que seja que aquilo está na minha grade do curso, por que fazer um curso disso por fora, né? Será que vale a pena? Será que não vale? E aí a ideia é exatamente trazer esse tópico de discussão aqui para vocês, para a gente poder tentar, de alguma forma, ajudar em relação a isso. Se alguém quiser começar, fique à vontade, se não, eu posso começar em relação às minhas vivências. Pois comece. Tá, então, eu acho que, assim, né? Vou contar um pouco das minhas vivências na época que eu estava na faculdade. Surgiu, eu me lembro, né? Ah, curso de instrumentação, aquele... O Burin a gente não tinha rodado ainda, né? Na matéria de técnica em cooperatória. E aí ficava aquela... Ah, vou fazer porque vale a pena e tal. E aí eu não quis fazer. Não quis fazer. Falei que, ah, não, isso daí, a gente vai aprender na faculdade, não tem por que gastar dinheiro com isso, babá, aquela coisa toda. E Gabriel decidiu fazer. Um amigo nosso que é o Jotopedista já fez algumas participações aqui com a gente. Gabriel decidiu fazer. E eu me lembro que, na época, ele conseguia encaixar, né, durante o período da faculdade, as aulas. E me chamou muito a atenção, principalmente após o final das aulas teóricas, né, dele, quando ele começou a ter, né, o módulo obrigatório de aulas práticas do curso de instrumentação. E que, basicamente, era ir a um centro cirúrgico sob a supervisão da coordenadora do curso, né, que ficava... Ó, olha a visão que ele vai trazer sobre o que eles tinham, basicamente, de matéria dentro da faculdade de medicina. Presta atenção. Sempre um coordenador do curso. E, obrigatoriamente, os cirurgiões tinham que dar oportunidade pra instrumentar. Né, os cursos, eles têm acordo, né, com os hospitais pra fornecer um instrumentador. E ele tinha que ter, ali, uma cartilhazinha de horas de cirurgia que ele tinha que acompanhar. E o que me chamou a atenção, na época, né, era que ele conheceu muito o cirurgião por conta do curso de instrumentação. Presta atenção. Habitualmente, quem faz o curso de instrumentação, não é o professor de medicina. Quem faz o curso de instrumentação é um técnico de enfermagem ou até uma pessoa que não é da área médica, visando, única, exclusivamente, aquilo que eu confio. é que faz aquilo olhando aquilo como um fim, né? O estudante de medicina que, muitas vezes... Olha, eu, particularmente, o que esse cirurgião específico tá falando, eu acho muito relevante, tá? E o que ele vai continuar falando. Se posiciona pra um curso como esse, ele não vê aquilo como um fim. E o próprio cirurgião sabe que aquilo não é o fim. E na hora que vê um cara nas férias, ou um cara em algum momento, o estudante de medicina e fazendo um a mais, ele já olha com óleo de carência. Porra, você é estudante de medicina e tá fazendo um curso legal e tal. E aí, claro, sempre a depender das habilidades... Então, se você tá me assistindo aqui e é um estudante de medicina e quer entrar pra sala de cirurgia, preste atenção, não sei o quê. ...pessoais de cada um, você vai conquistar essa proximidade, esse network, e aí gatilha. Então, eu lembro que na época, Gabriel conseguiu esses contatos, né? E aí, ele passou a ter também mais oportunidades, não mais dependentes só do curso, mas porque ele fez contato. Então, eu acho que, de alguma forma, a temática, obviamente, é curso de instrumentação, mas a ideia de estar num local aonde não se espera que você esteja, como o Marcelo fala, faz com que a sua... a forma como as pessoas lhe enxergam seja diferente. Poxa, não espero que o Marcelo esteja nesse curso como o Marcelo está, eu sou mais tolerante com ele, eu vou ter mais cuidado, eu vou ensinar mais pra ele. Então, de alguma forma, você está num curso que a sua faculdade lhe dá, né? De forma obrigatória, você está buscando aquilo de uma forma a mais, sem sombra de multa, aquilo é positivo, aquilo vai lhe dar não só uma vivência prática em relação à temática da instrumentação, mas ao contato e por aí vai. Então, em particular, essa é a forma que eu tive na minha vida como estudante e hoje, como cirurgião, eu entendo de uma forma muito semelhante, de uma forma muito parecida. Eu acho que os cursos via de regra, né? Que propõem a dar essa formação, eles vão ter uma carga teórica, eles vão dar uma oportunidade prática, isso sim, sem sombra de dúvida, é bem visto, eu acho que tudo aquilo que tem como ser aproveitado de uma forma efetiva é bem-vindo, né? E aí, mais do que isso, se você está naquela fase do início da faculdade que o hiato entre o que você está vendo na sua aula e o que é a vida real é gigantesco, rapaz, eu vejo com realmente bons olhos um curso de instrumentação como uma forma de lidar uma oportunidade de novas áreas, de contato, de networking, de técnica, então... Uma porta de entrada, né? Uma porta de entrada. A gente chegou a conversar bem por alto na semana passada sobre isso, eu nunca tinha pensado em um curso de instrumentação como uma porta de entrada como uma forma de você fazer esse networking, e, rapaz, você tem alguma ideia da experiência ligada ou se ele conseguiu entrar em nenhuma especialidade? Eu me lembro, eu me lembro claramente que ele, e a irmã Dulce, que tinha o módulo obrigatório dela lá, e aí ele, após o final do curso, ele ainda continuou indo. Ele tinha esse acesso, né, de forma, óbvio, não, não, obrigatório. O que ele está querendo dizer aqui é que ele teve um amigo dele que continuou fazendo, indo nas cirurgias, né? Trabalhando nas cirurgias como instrumentador cirúrgico e hoje ele é um ortopedista. O que eu percebi nisso daqui? que o processo da instrumentação cirúrgica conseguiu ajudar os próprios cirurgiões, inclusive, esse doutor vai falar que ele era filho de um cirurgião e que ele não conseguiu atingir os resultados que esse outro amigo conseguiu por conta da instrumentação cirúrgica. mas ele manteve um vínculo e o que me chamou a atenção é que assim, meu pai era cirurgião, eu tinha vivências, né, já com meu pai em relação a isso, mas eu me lembro que na época ele deu um salto de maturidade, de desenvolvimento com o curso com essa vivência mesmo de centro cirúrgico, que eu me lembro que logo no início como eu tinha mais vivência que ele por conta de meu pai, né? E aí com o curso ele deu uma disparada na parada e aí começou, uma coisa que também foi bacana, ele viveu muitas especialidades, porque você também, pelo curso, você vai ser direcionado a instrumentar para a topedia, instrumentar para geral, eles estimulam que você participe de especialidades diferentes. Então acaba que você tem uma vivência cirúrgica que, pô, ah, beleza, tem vários cirúrgios de varizes. Nossa, varizes eu tô com a manhã até o tempo, me bote uma hérnia. Bate aquele frio na barriga, que é o nome que você tem uma oportunidade mais oficial de participar de cirurgias diversas em hospitais que tem essa multidisciplinaridade, porra, eu acho que aquilo é bacana, é bem visto, entendeu? E assim, volto a falar, claramente, até começando, na minha residência, nas minhas duas residências, existiam estágios obrigatórios de curso de instrumentação e eu me lembro que, claramente, a gente como residente, quando você conversava com o estudante do curso e que ele se colocava com o estudante de medicina, opa, né? Mas eu vejo... É, tinha um queijo muito diferente, não vou dizer que era igual você tá conversando com um cara que não tem o entendimento e você tá pensando em um estresse, você pode dar uma adiantada aqui. Aí ele pontua, ele me motiva. Esse cirurgião que vai falar agora, houve algumas coisas que ele disse, depois eu senti que ele meio que se contradizia um pouco, mas o que ele basicamente quis dizer? Que a motivação de você estar fazendo aquilo dali, depois ele trouxe que talvez ele não achava tão importante, depois vocês podem assistir também lá no canal dos caras, se inscreverem no canal deles lá e tal. Só que ele tava querendo dizer que instrumentação cirúrgica para o estudante de medicina talvez não seria tão interessante porque o curso de formação de instrumentação cirúrgica, ele vai ter determinados tipos de conteúdo, determinados tipos de matéria que para estudante de medicina talvez não seria tão interessante assim, né? O que ele quis dizer? Que se tivesse um curso mais direcionado para estudante de medicina acerca da parte de instrumental, de técnica operatória, de biossegurança, seria um pouco mais válido isso. Isso eu concordo com ele, tá? E por esse ponto, por essa ótica, talvez, né, não seria tão benéfico para o estudante de medicina. Porém, eu, Vinícius, acredito que se ele está nesse processo, nessa curva de aprendizado, tudo é benéfico. Tudo é benéfico. Portanto que, como eu disse pra vocês, eu já tive alguns alunos estudantes de medicina. Alguns. Não foi um, não foi dois, não foi três, não foi quatro, não foi cinco. Foram alguns estudantes de medicina que fizeram a formação comigo. Inclusive, eu tenho hoje um amigo que a gente fala até hoje e tudo mais, ele forma, acho que, no final desse ano. E ele disse que isso foi um divisor de águas. Então, ele começou a fazer isso no início, acho que estava, sei lá, no segundo período da faculdade. Então, ele fez, basicamente, a faculdade inteira essa questão de estar inserido na cirurgia, fez o curso de instrumentação cirúrgica e conseguiu grandes destaques. O Pé Linho Hospital que tem curso de instrumentação. Eu vou dar uma adiantada aqui, tá? E, como esse curso é montado para profissionais que querem nessa carreira, também é montado para suprir essa questão. Então, o professor nunca teria em contato com aquele que seria a posição de instrumentação. O professor que nunca participou de saúde de instrumentação. Então, a forma como o curso é feito, ele precisa ir no básico, falar sobre... Aí, eu já vi, uma... Eu concordo com ele. Na prática, de uma forma mais fácil... Deixa eu ir passando aqui. Tá no mesmo bolo. A grande questão... Tá no mesmo bolo. A grande questão é que como se constrói essa coisa de tipo... Não é custo, eu tenho que ser... Espera aí. Esse é o preço que você tem que pagar por isso aí. É o preço que você tem que pagar pela inserção do centro cirúrgico. Por quê? Você pode fazer como a gente... É, ele tá... Eu acho interessante, é o conteúdo, mas, pra galera que tá começando, realmente, é o conteúdo que vem ali, dá um crescimento, mas eu ainda tenho convicção de que essa sensação de que, poxa, o curso é máximo é muito... Espera aí. Experiência, pela criação de network e pelo acesso. Então, porra, não tem ninguém na família. Ele tá falando... Vamos lá, vamos lá. Isso é a nossa opinião. É aqui que eu quero. Presta atenção. Deixa eu voltar aqui. Ó, Cristina entrou aí, ó, o instrumentador na nossa vez. Tá aí, brilho. Um beijo pro... É, sim, eu tava falando o seguinte, eu sou cirurgião, você é cirurgião? Marcelo, você é cirurgião? Sou cirurgião. Você é cirurgião? É. Não só aquele cirurgião que vão escrever o seu cirurgião. Cirurgião, entendeu? Todos nós... A gente nunca nem conheceu o que nós fizemos aqui, mas todos nós concordamos que o mais importante para o instrumentador é a antecipação. Não é necessário que o cara tá com muita lindinha, começou a cirurgia, que terminou, a mesa tá igual, não necessariamente. Presta atenção. Isso é bom, isso dá um... Mas assim, também vamos lá, vamos lá. O instrumentador é a antecipação. Não é necessário... Cirurgião, não é... Todos nós... Olha que ele vai ter... A gente nunca nem conheceu sobre isso aqui, mas todos nós concordamos que o mais importante para o instrumentador é a antecipação. Não é necessariamente... Quatro cirurgiões unanimemente dizendo que aquilo que eles enxergam dentro da opinião deles, o mais importante para o instrumentador cirúrgico é o processo de antecipação. Por exemplo, dentro do meu método de ensino de instrumentação cirúrgica, o que eu prezo dentro da formação, dentro das especializações, o que eu acredito que é importante? PTP. O que é isso? Pensar como um cirurgião pensa. Esse é o meu método de ensino. O meu método de ensino é fazer com que os instrumentadores cirúrgicos consigam desenvolver a mente de um cirurgião ao ponto deles conseguirem se antecipar. Você vai ver o que o cirurgião vai dizer muito importante acerca do processo de antecipação de uma situação que aconteceu com ele. Mas essa situação só aconteceu com ele e conseguiu ser revertida porque a pessoa que estava instrumentando para ele não entendia somente sobre pinça, mas tinha a mentalidade de um cirurgião. E o que é desenvolver a mentalidade de um cirurgião? É pensar como ele pensa, é se interessar por aquilo que ele se interessa. É o domínio sobre os processos cirúrgicos e não necessariamente a soma à mesa. Vamos lá. Presta atenção nisso aqui. Está com a mesa lindinha ali, bonitinha. Começou a cirurgia e terminou, a mesa está igual. Não necessariamente isso é o mesmo problema. Isso é bom. Isso dá um... Mas assim, também vamos lá, vamos lá. Isso é a nossa humilde opinião. Eu acho que no curso de instrumentação e tudo, a pessoa tem que preparar o cara para o cara que está ali avaliando também. Ou puxadíssimo porque o cara entenda que efetivamente essa mesa extremamente greco-romana se faz importante. A gente talvez tenha uma visão um pouco mais prática que todos preferimos um instrumentador que tenha tempo e tenha antecipação para ativar... Opa! Prestou atenção no que ele falou. Mano, esse cara eu precisava achar esse cara. Esse cara é genial. Olha o que ele falando. Nós preferimos instrumentadores cirúrgicos que se antecipem e entendam o que está acontecendo. Olha o que esse cirurgião aqui vai falar. Esse daqui, ó. Esse daqui vai falar algo muito interessante. ...tinha de cedo que organiza as coisas do que uma vez não nada. Mas aí a grande questão é se a gente está falando por exemplo de uma formação de uma pessoa que está partindo do zero absoluto para um cara que está inserido na rotina e que está girando ali com o cirurgião. Então a gente está falando de performance. A gente está falando de um cara com experiência. Então o que, por exemplo, a gente espera... Aqui a gente está falando principalmente para estudantes de medicina. A galera que está começando em tudo isso. O que a gente espera do estudante de medicina quando ele está instrumentando para a gente a gente sabe que ele não vai ser ali o wise na instrumentação. Inclusive ele vai aprender muito com o instrumentador que está na equipe. Então assim, particularmente se você pudesse escolher pô João, você tem aqui um curso de instrumentação completo, o melhor curso do Brasil. Ou você tem pôr uma instrumentadora que está aqui na equipe há não sei quantos anos e já sabe todos os anos o que você quer aprender. O que você quer fazer? Está vendo? Olha o que acontece. Os cirurgiões eles vão valorizar muito mais aquelas pessoas que vão ter todo um processo de antecipação, todo um processo de desenvolvimento de uma mentalidade. Eu sei que vocês não gostam quando eu falo sobre isso, mas pelo amor de Deus é a opinião de quatro cirurgiões. Eles preferem uma pessoa que tenha uma mentalidade do processo cirúrgico, uma pessoa que tenha uma antecipação. Ele acabou de dizer eu prefiro uma pessoa que se antecipe. do que talvez a pessoa que se formou no curso topzera do Planeta Terra. Por quê? Esse vídeo é um vídeo antigo, tá galera? Eu não sei qual que é a data, mas é um vídeo bem antigo. O que que acontece? Eu também tinha esse pensamento. Portanto que no meu processo de desenvolvimento de método, de metodologia para que ensinasse de forma mais eficiente, mais prática as pessoas para que elas conseguissem entrar no mercado de trabalho e gerar as suas oportunidades, era o desenvolvimento da mentalidade de um cirurgião. Tanto no processo de comunicação, no processo de abordagem, no processo de a gente conseguir mostrar para o cirurgião aquilo que eu carrego, a importância. Vocês estão conseguindo entender que basicamente esses cirurgiões eles estão falando o que que eu valorizo? Esse é meu ponto de vista, tá? O que que eu valorizo na pessoa do instrumentador cirúrgico? O que que eu acho importante que ele precise desenvolver? Basicamente isso. Eu tô jogando para uma outra ótica porque no caso deles aqui a abordagem é mais direcionada a estudantes de medicina. Então eu tô pegando algumas falas deles, ok? E mostrando ponto um ano. Olha o que que eles acham importante. Olha isso daqui. Vamos voltar aqui rapidinho que a gente já vai concluir já. Vamos lá. Vale a pena fazer o curso de implementação? Bom, beleza, vale. Mas saiba o que que você tá querendo. Saiba a sua estratégia. Saiba a sua estratégia. Agora, eu particularmente acho que o aprendizado ele alavanca quando... Deixa eu... Devolve. Se você já tem aquele espaço você vai... Só que a grande questão é essa. Primeiro você tem que formar pessoas do zero. Você tem que mostrar para elas o básico, o básico é... Pelo menos se você não sabe os passos, não tem a sua mesa arrumada. Só que para o estudante de medicina... Ó, deixa eu adiantar mais um pouquinho. Isso aí faz com que você tenha um melhor aproveitamento. A grande questão do que você contou é que o acesso a esse instrumentador esse instrumentador nessa condição que você colocou não é fácil. Exatamente. Vocês entenderam agora? Vocês entenderam agora a importância de você se especializar de você estudar. Ele acabou de falar ter acesso a um instrumentador cirúrgico neste nível é difícil. E aí vocês falam comigo que eu não tenho oportunidade. O mercado é difícil, o mercado é complicado. É óbvio. O mercado é difícil e é complicado porque você não está no nível que os caras precisam que você esteja. É um parcialitador e tal. Agora, concordo com você, se a pessoa tem de alguma forma como acessar uma equipe, um instrumentador, um instrumentador... Então vamos lá, eu vou polinizar quando ela está brava comigo. Essa daí, algumas vezes. Muitas vezes, muito mais. vocês já viram um cirurgião pregar a instrumentadora na parede porque ela passou o material errado e que ela não antecipou sempre da cirurgia porque ela não sabe o material errado. Espera aí. Exato. Bruto. Tá lá. Quantas vezes vocês já viram um cirurgião dar uma cravada no termo cirúrgico? Dar uma cravada, pegar na parede a instrumentadora porque a mesa estava bagunçada? Presta atenção nisso daqui. Ele está fazendo uma pergunta. Quantas vezes vocês viram algum cirurgião chamando a atenção de algum instrumentador porque a mesa estava desarrumada? Quantas vezes vocês viram isso acontecer? Olha isso. E quantas vezes vocês já viram um cirurgião pregar a instrumentadora na parede porque ela passou o material errado e porque ela não antecipou sempre a cirurgia? Uau. E quantas vezes vocês viram cirurgiões estressados brigando com o instrumentador cirúrgico? Por quê? Porque ela passou o instrumentador errado e não se antecipou na cirurgia. Porque ela não sabia o que estava acontecendo na cirurgia. Porque ela não sabia o que estava acontecendo na cirurgia. Cara, isso daqui é opinião, pelo amor de Deus. Se vocês não conseguirem entender de fato agora o que eu venho falando há algum tempo, vocês nunca mais vão entender e nunca mais vão conseguir ter oportunidade na vida de vocês. Por quê? Instrumentação cirúrgica não se trata de conhecimento sobre pinça. Instrumentação cirúrgica não é o conhecimento sobre pinça. Não é. Por exemplo, dentro das nossas especializações, inclusive aqui embaixo tem um link de especialização em cirurgia geral, a gente faz muita questão de um processo de abordagem individualizado por cirurgia. Por exemplo, vamos entrar numa laparotomia. O que é uma laparotomia? Qual é a sequência da laparotomia? Qual é o objetivo da laparotomia? Quais são os instrumentais que são utilizados numa laparotomia? Como que eu vou diferenciar? O link está aqui embaixo, tá? Dessa especialização. E é o quê? Trazer essa mentalidade para o instrumentador cirúrgico. Vinícius, para quem serve fazer um curso desse, por exemplo, de especialização em instrumentação cirúrgica em cirurgia geral? Estudante de instrumentação cirúrgica e instrumentadores cirúrgicos já formados. Por quê? No meu ponto de vista, a cirurgia geral é a base que vai firmar os seus passos dentro da instrumentação cirúrgica. Por quê? Porque a cirurgia geral é muito ampla, né? A cirurgia geral ela dá base para o cirurgião para que ele possa ser cirurgião plástico, cirurgião de tórax, vascular, urologista. Eles precisam passar pela cirurgia geral. Não sei se vocês sabem disso, tá? Então, é a base. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Algumas vezes. Muitas vezes. Muito mais. Eu estou dizendo que a loja não existe. Muito mais. Eu já vi pouquíssimas nesse cavalo que a mesa estava. Muito mais. Você fala assim, não me dá essa faula de doiano que suja de sangue, não. Não existe essa cavalo. Não existe essa cavalo. Poxa, essa pele aqui não está bem limpa. Não está. Não é uma possibilidade que eu vou ter que fazer. Não é uma possibilidade. Não é uma possibilidade. Não é uma possibilidade. Então, assim, claro que se existe tempo para manter essa limpeza e essa organização, claro que limpeza e organização vão sempre fazer bem. Faz parte da cirurgia o ambiente organizado para até pensar melhor. Mas não é a prioridade. Aqui no foco a gente sempre está focando. A gente sempre está trazendo as prioridades reais práticas das coisas. Não é a prioridade. Deve ser feito? Deve. Mas a gente está trazendo aqui coisas mais práticas. Olha isso aqui. A instrumentação tem um propósito muito claro que é servir ao paciente que está sendo operado. E ele está sendo operado para o cirurgião. Então, o principal da instrumentação é o que o Lauro falou. É antecipar. É conhecer o contexto que você está fazendo. Caraca. Presta atenção nisso daqui que o cara falou. O que é o principal da instrumentação cirúrgica? É o que eu estou falando. É o desenvolvimento da mentalidade de um cirurgião. É entender o contexto. É entender a cirurgia. 90% dos instrumentadores cirúrgicos que atuam ou que não atuam que são estudantes e tudo mais eles não entendem sobre cirurgia. Por quê? Porque o curso é focado somente em diferenciação de pinça esterilização e arrumação de mesa. Eu já recebi várias e várias mensagens de pessoas professora no meu curso eu só aprendi uma caixa básica. Aí depois você fala você não entende por que você não consegue oportunidade. Você não entende por que você tem medo por que você tem insegurança. Olha a opinião dos cirurgiões falando do que eles querem. Eles têm que pegar isso aqui e falar cara, é isso que eles querem? Então eu já vou fazer a especialização aqui de cirurgia geral vou desenvolver essa mentalidade vou me aprimorar vou desenvolver a minha comunicação. para antever o próximo passo não deixar faltar material na verdade o instrumentador ideal se fosse montar aqui seria o cara que mantém o cirurgião iniciado operando sem falar nada do que ele. O instrumentador cirúrgico no mundo ideal seria aquele que mantém o cirurgião municiado operando o tempo inteiro sem que o cirurgião fique precisando tem que ele pare sem que o cirurgião pare você ouviu isso? O cara que ele não pega nem para botar um fio não pega nada sem pegar Eu ouvi isso do Túlio uma vez o doutor Túlio ele disse assim um bom instrumentador cirúrgico é aquele que não aparece na cirurgia se você não apareceu na cirurgia é porque você foi perfeito se você apareceu na cirurgia é porque te chamaram sua atenção Então o ideal 100% seria isso se o cirurgião continuasse operando com todos os materiais que ele precisasse receber tira da mão dele dá o outro sem falar nada E preferência é só fofoca e resenha Já participei de cirurgia que eu estava operando aqui que eu pedi uma pinça e o instrumentador botando na minha mão não, essa outra aqui Ah não, é bem Então, é decidido Peraí Talvez é porque a live dele estava travando muito Ele disse que teve cirurgias que eles estavam ali na resenha e tal conversando e ele pediu uma determinada pinça e o instrumentador cirúrgico não deu a pinça que ele pediu deu a pinça que ele precisava Eu vou voltar aqui Peraí Não, essa outra aqui Ah não, é bem Só fofoca e resenha Isso, isso é importante Já participei de cirurgia que eu estava operando aqui que eu pedi uma pinça e o instrumentador botando na minha mão Não, essa outra aqui Ah não, é bem É decidido que eu estou falando É esse nível de tipo assim Eu passo da pinça Aí eu vou na parte polêmica O curso de instrumentação Aí agora eles vão falar sobre a parte polêmica que é o curso de instrumentação cirúrgica voltada para o estudante de medicina no ponto de vista deles é um pouco falho Por quê? O curso hoje que tem para instrumentação cirúrgica são cursos que visam o processo de formação de um instrumentador cirúrgico Já quando o estudante de medicina ele está fazendo esse curso ele só quer ampliar o conteúdo o conhecimento que ele tem acerca disso e ele tem que passar por alguns processos que eles acreditam ou eles julgam não ser interessante não ser importante para que eles possam passar Então basicamente essa é a questão polêmica que esse cirurgião trouxe nesse vídeo Mas o vídeo todo ele se discorre basicamente eles falando sobre a importância da instrumentação cirúrgica o que eles valorizam para que um instrumentador cirúrgico possa ter e precise desenvolver para que seja interessante para esses cirurgiões quererem trabalhar e atuar com eles É como eu digo você precisa ser interessante antes de ser interesseiro Muitos de nós somos interesseiros no sentido de que eu quero uma oportunidade por exemplo para trabalhar com um desses cirurgiões Só que eu estou mostrando para vocês o outro lado da moeda O que o cirurgião de fato valoriza? O APA Por exemplo o meu mecanismo Eu tenho um método que é o PCP Eu ensino os instrumentadores cirúrgicos a pensar como o cirurgião pensa trazendo a cirurgia o contexto cirúrgico como eles disseram E esse é um método já antigo E quando eu tenho o PCP eu desenvolvo o APA que é um mecanismo que eu falo É o que? Assertivo, preciso e se antecipa Ele é assertivo ele é preciso e ele se antecipa em todo momento da cirurgia Por quê? Porque o que eles necessitam e o que eles precisam é de instrumentadores cirúrgicos que tem esse tipo de eficiência Isso pra eles isso no ponto de vista deles é o processo diferencial Portanto que teve um cirurgião que falou assim A gente sabe que a instrumentação cirúrgica é muito difícil É um mercado que não é tão fácil Óbvio Por quê? Porque o processo de formação de muitos profissionais é um processo falho Tá? Um processo falho Não posso generalizar Existem cursos bons? Sim Existem sim Tá? Mas o que a gente normalmente vê é pessoas que só querem ter um diploma Pessoas que querem fazer um curso e responder 20 perguntinhas Eu já cansei de receber esse tipo de proposta Não, é porque já sabe Eu já trabalho Eu só queria o de popular Comigo não serve Comigo não serve Por quê? Porque eu acredito no meu processo de formação Eu acredito na importância que se tem de desenvolver a mentalidade do cirurgião Por quê? Porque eu era inserido e eu fui treinado por um cirurgião muito semelhante a esses daqui Que era um ortopedista E ele dizia isso o tempo todo Você precisa entender o que está acontecendo Não é simplesmente ficar aí parado Teve uma vez que ele disse pra mim assim Você está vestido como cirurgião Usando luva de cirurgião No campo do cirurgião Fazendo o quê? Fingindo o quê? O que você está fazendo aqui? Você veio pra cá pra quê? Você está vestido como cirurgião Pra fazer o quê? Pra ficar parado? Pra nada? Então já que você está aqui presta atenção no que você está fazendo Presta atenção no que você está fazendo Né? Hoje eu sou muito grato a ele Doutor Túlio Ele fez com que eu desenvolvesse realmente uma mentalidade completamente diferente Que isso me ajudou na vida Processo depois que eu tive de formação Trabalhar com cirurgias Fazer cirurgias odontológicas Isso me ajudou em tudo Organizar o meu pensamento Ensinar os meus alunos Trazer pros meus alunos essa questão dessa mentalidade de um cirurgião E não só saber nome sobre pinça Enquanto vocês não entenderem que a instrumentação cirúrgica não é sobre pinça Ou melhor Deixa eu corrigir Não é somente sobre pinça ou sobre instrumento ou sobre ter uma mesa bonitinha arrumada pra poder postar uma foto no Instagram Vocês vão começar a dar certo nessa profissão Essa é a minha visão e a minha opinião Certo? E projetei pra vocês aqui a opinião desses quatro cirurgiões Achei muito interessante o que eles falaram Achei muito interessante a abordagem deles Achei muito inteligente a abordagem deles E achei mais interessante ainda eles trazerem a necessidade daquilo que eles precisam para que o instrumentador cirúrgico se forme Só o que eles falaram já é um ponto crucial pra você dar certo nessa profissão Você só não dá certo por quê? Porque você não acredita no desenvolvimento de uma mentalidade Você não acredita que sua mente precisa estar mudada pra que você possa mudar a sua realidade Você precisa aprender a pensar como um cirurgião pensa Certo? Aqui na descrição link da especialização de cirurgia geral Se você quer também fazer uma formação aqui embaixo também tem os nossos contatos redes sociais você pode entrar em contato ver se você está inscrito no canal dá o like não deixa de comentar e tamo junto e aí e aí